A Operação Carnaval, que começou a meia-noite de sexta-feira e encerrou nesta quarta-feira, apresentou um balanço positivo em relação aos dados registrados em 2015 no mesmo período. Dessa vez, os acidentes tiveram uma diminuição de 60%. O mesmo índice vale para o número de feridos. Na região, também foram registradas duas mortes na mesma ocorrência. Já em relação às filas, os números foram surpreendentes. Apenas na terça-feira, foram registrados 500 metros de filas em um período curto do dia, o que nem chega a ser considerado congestionamento pela PRF. E na sexta e sábado, cerca de 3 quilômetros sentido sul-norte. Infelizmente, tivemos esse registro de um acidente com óbito, resultando em dois óbitos durante toda a operação. Por isso, não considerado um sucesso total, já que o objetivo principal da Polícia Rodoviária Federal é garantir a segurança dos usuários da rodovia. Então, a partir do momento que se registra óbito durante uma operação, não há como de considerar um sucesso total, apesar da grande redução do número de acidentes. Para a PRF, o baixo número de filas se deu por conta da pouca circulação de caminhões na região durante os dias de carnaval, o que facilitou o fluxo de veículos. A próxima operação agora já começa a ser montada pela Polícia Rodoviária Federal. O próximo feriadão registrado, a próxima operação registrada será da Operação Semana Santa, onde nós teremos a sexta-feira como feriado. E a próxima operação a ser desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal com registro de acidente, de comparação, com comparativos ao ano anterior, a fim de verificar se o trabalho desenvolvido ao longo dos dias, ao longo dos meses, vem dando resultado.